Hoje, eu tava lá na Guimarães Motos e aí encontrei o Jura, né, vovô Jura, e bati um papo com ele. Primeiro que eu já tinha falado com a Nakamura, beijo Nakamura, sua linda, Melissa Nakamura do marketing da JTZ e da Suzuki. Conversei com a Nakamura, mandei um áudio, disse, ó, eu quero falar com o Joca, eu quero mandar uma entrevista com ele, quero fazer uma entrevista com o Joca. Pra quem não sabe, Joca é João Toledo, tá, dono da Suzuki, da JTZ, e eu falei, eu quero fazer uma entrevista com o Joca, pô, eu quero bater um papo com o Joca. Todo mundo que conhece o Joca sabe que ele é um cara descontraído, tá, não fiquem pensando que ele é um cara todo engessado, talvez aqui na live comigo ele fique mais acanhado, mas quem conhece ele sabe que ele é um cara, é, bem diferente mesmo, bem diferentão, o cara era piloto, o cara foi, sabe, o cara, o apelido do cara lá é João Doido. E o cara fez muita coisa engraçada, muita coisa legal lá em Jundiaí, no início da carreira, quando ele era piloto, então tem muita história dele. Isso aqui não vai ser também bate-papo, chapa branca. Eu vou apertar o Joca, apertar na barriguinha, pra ele falar mais das Onts, pra ele falar dos planos da JTZ quanto a Raudiu, será que vem DR300, será que vem TR300, como é que vai ser as Onts aqui no Brasil? Expansão de concessionários, Suzuki, vai largar o osso, não vai, o que vai fazer? Então eu quero conversar com ele, bate-papo, beleza, sabe, tranquilo. E eu já tinha mandado o áudio, e gente, eu não fico com dedo pra falar com o dono de montadora, não tem essas coisas não, tá? Porque o cara é milionário ou baralho, eu tô cagando, eu não tô nem aí, eu falo como eu falo com vocês aqui, tá? Porque quem, dona Tita, minha mãe me ensinou, quem baixa demais, o cofrinho aparece, entendeu? Então eu não fico baixando a cabeça pra ninguém, não, então eu trato normal. E o cara é legal, o Joca é legal, é um cara legal, tanto que eu faço essas brincadeiras, e eu sou patrocinado por uma concessionária, por duas, que é a Lider Motos e a Guimarães Motos. Vocês acham que ele não assiste o vídeo, não? Ele assiste. Eu vou contar pra vocês o que eu soube hoje, ele assiste todos os vídeos, tá? Quando eu mando beijo pra Joca, quando vocês comentam lá, mandando beijo pra ele, ou fazendo alguma crítica legal, ele lê, ele tá lá lendo. Não adianta ficar esculhambando o cara, xingando, você não vai levar nada, o cara vai ignorar. Mas se você fizer uma crítica, que eu parabenizo a vocês, meus inscritos, quando eu disse assim, galera, manda um beijo pra Joca, cobra dele as motos, muita gente dizendo, pô Joca, bota a BS na DR-160, pô Joca, traz a TR-300, Joca, traz a DR-300. Então, assim, é assim que a gente faz com que o dono da montadora, ele veja assim, pô, legal, o público do cara, ele tá interessado mesmo na minha marca. Então, eles tão cobrando, mas eles tão interessados. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Cobrem, mas não adianta ficar xingando, ficar falando, o cara não vai olhar com carinho. E ele assiste. Quando eu falo que eu mando beijo, Joca sai do guarda-roupa de Nárnia, gente, eu nunca tive nenhum tipo de problema dele dizer assim, pô, pede pra ele parar de falar isso aí, jura, porque senão vai dar problema. Nunca teve isso. Eu nunca recebi um comentário negativo. Então, eu continuo fazendo, porque também no dia que se disser parar de fazer, eu não vou parar de fazer. Eu vou continuar fazendo, eu perco o contrato, mas eu não vou parar de fazer. Entendeu? Porque ninguém manda em mim. Eu prefiro perder o contrato do que alguém chegar e me pautar, dizer, ó, para de dizer que eu tô saindo do armário de Nárnia. Não vou parar. Por quê? Se tá em Nárnia mesmo. E todo mundo sabe disso, que eu prefiro perder o contrato, a amizade continua, mas não vou parar de falar nada. E o Joca é um cara legal. E aí, o negócio positivo é o seguinte, falei com a Nakamura do marketing, Nakamura fez post, eu acho legal. Pô, legal, ele aparecer, porque, pô, são 30 anos de Suzuki. Poxa, legal, vai ser legal. Eu vou falar com ele. Só que eu não sei se ela falou com ele. Sabe como é que é? E aí, eu vou estar falando aqui para vocês, vocês são de casa, né? Nakamura é maravilhosa. Beijo, Nakamura. Só que eu não sei se você falou com ele, Nakamura. Por quê? Porque na hora de chegar para o chefão, a galera treme na base. Então, eu mandei um áudio de você, Nakamura, fala para a Joca, manda esse áudio para a Joca. E eu chamo ele de Joca mesmo. Não sei se ela mandou para ele, ou se ela mandou para alguém que está abaixo dele e ficou com medo. Pô, será? E não sei o quê e tal. E aí, o que eu fiz? Falei com quem peida e fede. Que tem relação, que é amigo dele. Que é o Jura. Sabe aquele... Quando você vai dentro da empresa, que você fala com alguém que peida e não fede? Não resolve nada. Aí eu fui... Não estou falando que você peida e não fede, não. Está, Nakamura. Mas vai aqui, né? Aí eu falei com o Jura. E a própria Nakamura, que é uma linda, ela falou, olha, fala com o Jura. Eu sei que você é amigo do Jura, você é parceiro. Ela mesmo me falou, fala com ele para reforçar. Então, por isso que eu não estou falando da Nakamura. Nakamura é maravilhosa. Ela mesma me sugeriu, fala com o Jura, porque ele manda o WhatsApp para ele e ele faz a ponte. Eu disse, beleza, deixa comigo. Aí hoje, eu estava lá na concessionária, a Jura mandou o WhatsApp para ele. Fez, ó, seguinte, o Chico está aqui. E ele está aqui, não sei o quê. Ele falou umas coisas lá, tudo. E aí Jura voltou rindo, fez assim, ó. Grava um áudio para ele. E eu gravei um áudio. Diz o Jura, é o seguinte, vem para cá, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu quero você na minha live. Não tem armadilha. E é o que eu estou falando para vocês. Não tem pegadinha, não tem armadilha, não tem nada. Isso aqui não é armadilha. Tipo aqui, eu trago o cara, aí chega aqui e vou constranger o cara na frente de todo mundo. Não é essa a ideia. O Thomas da Shinerai vem para cá para bater papo. O Jura, ele vem sim, que eu vou apertar a mente, eu vou apertar a barriguinha do Jura até ele peidar e vem para cá. Por quê? Porque eu quero que esses caras, eles venham para cá para eles soltarem as informações. Só que não é pegadinha, eu não quero trazer o cara para constranger o cara, para ficar fazendo, sabe, constrangimento. Dizer, olha galera, vamos tacar pedra no cara para constranger o cara. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou fazer as perguntas que muito penucê, bosta, que não tem nem coragem de fazer, porque fica com aquela coisa, se eu fizer uma pergunta mais que aperta e peida, o cara não vai gostar. Não, eu vou perguntar, eu vou perguntar, que aí vai largar o osso quando, hein, Joca? Suzuki, e aí, Zontes, Cadê, Kede, todas essas coisas que a gente tem que perguntar. Só que com educação e respeito, não é preciso dizer que aperta a barriguinha e peida, não é falta de respeito, a gente sabe disso. Mas, eu quero trazer também, imagine se o Pocatelha vem para cá um dia, ô Pocatelha, Pocatelha, vem para cá, vem para cá, tiozinho de nome italiano que me segue, vem para cá, vem para cá, vamos bater um papo. Ó, eu não quero o biscoito de vocês, vocês sabem que eu não faço questão, os biscoitos de vocês eu não quero, mas vem para cá, vem bater papo com nós. Pocatelha, você está convidado, viu? Ó, quem for da Ronda do Brasil, que estiver me assistindo, faz um cortezinho aqui, manda para o Pocatelha, manda para o tiozinho de nome italiano que me segue, vocês vão ser recebidos de tanto carinho aqui, eu vou receber com tanto carinho, dando cheiro no cangote, porque aqui na Bahia sim, entendeu? A gente dá cheiro no cangote, tá bom? Mesmo se estiver azedo. E aí, vem para cá, bora bater um papo, então assim ó, vem o Thomas da Shinerai, vocês acham que eu não vou apertar o Thomas? É claro, ele sabe que eu vou apertar ele. Vem Joca, a gente está negociando o Joca, o Joca já recebeu o áudio, eu já chamei ele na chincha, só estou aguardando, mas eu vou pressionar, eu vou pressionar o Joca. Sabe o que ele falou hoje? Ele disse o seguinte, ele falou, Jura, eu estava na academia, ele estava na academia malhando, e aí ele viu o vídeo que eu estava gravando, falando lá com o Lucinho e tal, e ele viu o Jura chegando, ele assiste os vídeos, e aí ele me deu uma dica, ele fez, ó, faz assim, assado, ele deu uma dica mesmo, legal, o Joca, o Joca dando palpite nos seus vídeos, aí o Jura falou, ele deu esse palpite aqui, eu disse, vai fazer, vai fazer, aí eu fiz, depois vocês vão ver, foi a pedido de Joca, então eu acho muito legal, porque ele assiste, ele não leva para o coração, e é isso que é legal, então, Pocatelha da Ronda, tiozinho de nome italiano que me segue da Ronda, vem para cá, eu não quero biscoito em troca, só vem para cá para a gente bater papo, entendeu? Até porque, a minha bolha, a minha audiência, é minha, entendeu? Eu não vou, tipo, eu não quero saber esses bosta que vocês convidam, para ficar falando bosta de vocês, venham para cá, a gente vai dar risada, entendeu? Eu vou dar uma apertadinha na barriguinha de vocês, para ver se vocês peidam ou não, mas vai ser tudo muito tranquilo, sem pegadinha, sem armadilha, tá bom? Então, todos convidados, quem mais? Seu Valdir, seu Valdir, seu Valdir, venha para cá, seu Valdir, larga de ser beijo, venha para cá, é nóis, eu também vou apertar na sua barriguinha, para ver se você peida ou não, venha para cá, seu Valdir, vai ser bem recebido também, todos eles, tá bom? Esses caras vêm para cá, só não dá para trazer os japoneses da Yamaha, os japoneses lá da Honda, porque esses cabra aí, eles não gostam de conversa não, tá bom? Mas ó, estamos negociando para o Joca, Thomas já disse que vem, Thomas, você está sendo sabonete comigo, viu Thomas, preste atenção, Thomas está me saboneteando, mas Thomas já confirmou que vem para cá, Thomas da Shineray, beijo Thomas, seu lindo, e o Joca? Já está certo com o Thomas, Joca, eu estou apertando a mente do Joca para vir, Joca vem, e quero que vocês apertem a mente do povo da Honda, a Yamaha não fala como é, mas enfim, eu não sei quem é que peida e fede lá na Yamaha, ô povo da Yamaha, se tiver alguém que peida e fede, traz esses bosta que peida e não fede nada, eu não quero não, é alguém que peida e fede, alguém que possa dizer alguma coisa, entendeu? Trazer esses caras que vem para, ah, porque, 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 porque não, eu quero alguém que peida e fede, né? e tiozinho de nome italiano que me segue, e o Pocatelha, vem para cá que é nóis, tá? Carinho absoluto. Ou não, mentira, é assim. Tempo de Tocatelha, 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 Legenda por Sônia Ruberti